Não sei, não sabe se ninguém te ocorre, pois é, quem tem são os olhos. Perfumou as rosas, deu por o sol e praia o luar. Foi Deus que me pôs no peito. Foi Deus que me pôs no peito. Me amo e choro a lua. Dois as estrelas do céu, fez o espaço sempre. Deu duas andorinhas, ai Deus, e esta voz a mim. Se canto, não sei o que eu canto. Vistos de ventura, saudade e ternura, vontade de sua paz. Se canto, sinto mesmo voando. Se eu tenho desgosto, o branco em meu rosto me deixa melhor. Foi Deus que me pôs no peito. Luz ao firmamento que pôs no azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito. Você que me pôs no peito. Você que me pôs no peito. E dê-me esta voz a mim. Beleza! Beleza! Ele lembrou o Aguinaldo Raiol quando começou, né? O Aguinaldo com 9 anos, uma velha coisa, porque assistiu um filme do Aguinaldo com 9 anos cantando. Beleza, lembrou muito. Parabéns, viu? Voz bonita, vai chegar lá no Aguinaldão, que o Aguinaldo é uma das vozes mais bonitas que eu conheço no mundo, sabia? Parabéns. Obrigada. Gostei. Só que nós daqui a pouco vamos falar de você, esse jurado todo mundo olhando pra você, ficarei todo roxinal, roxinal, roxinal. Vem um comercial já, já. Vamos faturar mais! Esqueci de lavar o dedo. Ari, nota pro garoto. Hoje tá difícil, hoje vai ser uma dor de cabeça pra escolher os melhores aí. O Raul, já tem que contar a história da velhinha que foi na farmácia, né? Com a dor de cabeça? Não. Do que? Uma pílula anticoncepcional. Com a dor de cabeça. O farmácia que falou, a senhora não precisa de pílula, e essa pílula também não é pra dor de cabeça. Ela falou, não é pra mim, é pra minha netinha, ela tá lá no Rio de Janeiro sozinha e eu não quero ter dor de cabeça. Não, mas olha, falando sério, esse menino, ele de menino aí, é coisa de louco. É coisa de louco. É coisa de louco. Tô na nota dele ali. É coisa de louco, é cinco. Ai, daqui a pouco, o mês que vem, o Ari vem com o seu espetáculo, pois é. Zélia Martins. Seu Raul, esse menino, ele tem um carisma, chega a ser uma coisa emocionante, tocante, sublime o carisma que ele tem. Além de ter um pulmão de aço. A maior mulher do Brasil só poderia lhe dar nota cinco. Eduardo Assada. Cinco. Não quer falar? Não, ele canta demais. Precoce. Tá bom. Se os marzãs tivessem aí? Mas nós podemos levar ele. Fala aí, Gugu. Você me dá uma coisa? Dou uma coisa? Pera aí. Ele pode dar uma coisa? Não. Pode ser. Você me dá um negócio? Você me dá uma coisa? Está louco? Dá uma coisa? Essas coisas não se dá, bicho. E nem se vende. Você não sabe o que é. O quê? Eu sei que todos os calores que passam aqui são a voz, enfim, grava tudo lá em cima. Eu queria a gravação desse menino para tocar no meu programa de rádio. Tá aí a gravação. Gravou aí. Gravou? Posso levar essa gravação? Ele escolheu a música mais bonita que existe Eu faço questão de tocar essa música Raul 5 pra ele